Estudantes da escola secundária Correone, mesmo sendo o dia das bruxas, espero que se mantenha a ordem. Não vou tolerar vandalismo. Não vou tolerar travessuras. Não vou tolerar confusão. Qualquer ato de desobediência civil causará repercussões de enorme gravidade. É só. Feliz dia das bruxas. Pode me dizer qual é a palavra mágica? Está brincando? Eu nunca vou dizer isso. Ah é? Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica. Você acha? Ora... Oi! 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 E lá vamos nós E lá vamos nós Esta não é E lá vamos nós Não, esta também não é E lá vamos nós E lá vamos nós É só Feliz dia das bruxas